Olá do canal, mais um vídeo bom, galera, é o seguinte, País Sanduto é o novo contratado, é esse aí, o primeiro contratado do time pra temporada 2024 Ele é o goleiro Diogo Silva, mas antes do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, dá uma curtida pra gente aí, comenta o que tu acha dessa contratação e bora que eu tô bravo E muito bravo O maluco é bravo, porra Bom, galera, é isso aí, o País Sanduto já teve a primeira contratação, o goleiro Diogo Silva, é, galera, o Senuto até tocou aqui O goleiro, o Senuto do, 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 da, desculpa, pelo País Sanduto, tá aí, é um bom goleiro, mano O País Sanduto fez uma boa contratação, ele é do CRB, é isso aí Isso daqui segundo o do, né, lembrando que eu só reajo, aqui diz aqui, olha Aqui diz assim, olha O País Sanduto Divulgou nessa quinta-feira a contratação do goleiro Diogo Silva, de 37 anos Ele não é nem um garoto, né, cara, esse negócio do País Sanduto é bem complicado, ele contrata jogadores assim Parece que meu País Sanduto gosta, né, de contratar jogadores acima de 30 anos, mas, deve ser um bom goleiro ele ainda, né Sei, não sei O que diz assim, olha Diogo tava no CRB, no clube de Alagoas Ele defendeu por três temporadas o time Em 2023, ele atuou em 57 partidas Ele jogou, ele diz que ele jogou esse ano pela Copa do Brasil Bom, aqui diz assim que ele jogou esse ano a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste No Alagoano, é isso aí, galera É o bichão mesmo, hein, doido E a Série B, né Bom, o País Sanduto tá fazendo certo, né, tá contratando jogadores de Série B Jogadores de Série B pra tu te manter na Série B O certo é o País Sanduto contratar jogadores de Série A pra subir Aqui diz que o Diogo também tem a passagem pelo Luverdense, pelo Ceará, pelo Bangu, pelo Quisa de Piracicaba Nunca mais tinha ouvido falar esse nome, olha Quisa de Piracicaba, nunca mais tinha ouvido Vasco, né O Diogo dele foi revelado pela Bahia Pelo Bahia, não, pela Vitória da Bahia É isso aí, mano Errou Chegada do Diogo Promete a se errar a disputa Esse inimigo parece que já tem um goleiro bom, né, cara Que é o Matheus Nogueira Quem será o titular Bom, é isso aí, galera Esse é um vídeo rápido Já tem o primeiro contratado aí pra Série B Lembrando que o País Sanduto dá de olho no jogador de Série A Lembrando que foi isso que o presidente falou Que ele é o País Sanduto do patamar e dá de olho Bom, galera, esse é o vídeo de hoje O vídeo... Mas não teria sido melhor ele ver o Pelé Rápido, já tem o primeiro contratado aí O País Sanduto vai ficar de olho nas contratações do País Sanduto Pra você que é remista O pacotão do Clube do Remo também Eu apostei o vídeo logo antes desse daqui E te liga aí que o Remo já contratou E o Remo já contratou o artilheiro da Série B Esse é o vídeo de hoje Deixa o like, inscreva-se no canal Até o próximo vídeo E fui Valeu Lucas, você tá dentro O que é isso?